Filipe Rodrigues Olá, bom dia! Meu nome é Filipe Rodrigues e estou aqui neste especial exclusivo hoje no nosso show este show é chamado Famous Portugueses e é novamente uma entrevista exclusiva com o único e único João Francisco o reino do papo sexo e cheese então gostaria de convivir meu bom amigo meu amigo João Francisco é obrigado por me mas é muito ocupado todo mundo quer para João Francisco eu sou o número 1 muitas pessoas querem ser como eu mas não muito eu sou o número 1 mas obrigado por me eu gosto de vir aqui para as famílias pessoas que assistam a televisão é minha vida e nessa entrevista vou perguntar ao meu bom amigo João Francisco algumas perguntas sobre o que aconteceu o que aconteceu na sua vida desde o famoso vídeo no Youtube o português flag algumas pessoas dizem algumas pessoas dizem sim algumas pessoas dizem não mas o que o João Francisco tem que dizer sobre esse vídeo sobre esse vídeo as famílias tem que entender as famílias com o português é João, as pessoas estão dizendo que o seu... como se diz? é violento e assustador o que você acha? assustador? mas por que assustador? você está assustador de mim? você está sentado lá e não está assustador? não está assustador de ninguém não estou preocupado, não estou preocupado não estou preocupado, não estou preocupado eu não estou preocupado, não estou preocupado algumas pessoas dizem que você pode ser... é um... é um... é um... é um... é um... eu estou pensando em Portugal é um... O que eu estou falando? Você é muito louco? O que você fala? João, talvez você... Como você diz? Depress... Depress... O que é isso? Eu não sei... Depress... Não, não é depressa, talvez você é depressa Como você tem essa tia e essa tia Eu não sei, eu não sei Eu não sou depressa, eu amo minha vida Bem, bem, bem Sr. Francisco Quando... Foi a última vez que você usou? Usou? Por que você está falando? Esse cara é sério O que é usado? Usado um chave, um hammer Para comprar comida? Você está falando sobre a última vez que eu usava pop-sox e cheese? É isso que você está falando? É isso? Quanto tempo? Quanto tempo? A week? Two weeks? O que você está falando, mano? Eu não estou falando inglês, ok? Eu vim aqui para o Canadá há muito tempo, mano Eu sou 45 anos, eu não estou falando O que você está falando? O que você está falando, mano? Você pode me explicar A última vez que você usou pop-sox e cheese? Deixa eu te dizer algo, mano João Francisco A última vez que eu usava pop-sox e cheese Eu não acho que ninguém Eu não acho que ninguém Para sobrevive Para quantos pop-sox eu vou comer Você sabe o que eu quero? Quanto? 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 Eu não sei, mano Eu não sei, 45 vezes por dia O que você sabe? Quanto pop-sox você pode comer? Quanto pop-sox você pode comer? Quanto? Você sabe o que o problema é com vocês Vocês viram e me perguntam para o show Você não tem nada para dizer Shut up! Shut up! Shut up! Everybody, não? Eat pop-sox como eu João Francisco, 45 Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Olha eu, mano BEM! João Francisco, número 145 Eu tenho diferentes coisas, mano Normal pessoas aqui Não são muito bons Eu tenho um coração para o dia Eu tenho um coração Eu tenho um coração BEM 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 Eu tenho um coração Eu tenho um coração E o número 1 Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Para o vejo Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Portugal Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tenho um sano Eu tenho um sangue É tudo que eu controlo, tipo assim. Você é melhor agora? Claro! Outras vezes, mano. Você pode pôr sexo e cheese, e aí você for a stop. É bom e ruim para ambos. Para a festa, para a festa. Para mim, tudo é bom agora. Tudo é bom agora. Como é que você diz? Para os caras. Você vê algo, você vai para. Só tenho uma maneira, mano. Algumas para frente, algumas para frente. Todos. Como é que você forliva. João, Francisco. Algumas pessoas pensam que você... Como é que você diz? Como é que você diz? Você está com medo? Você vai... Rrrrrrrrrrr... Excuse me. Relapse? Não, não, não. Me? Como é que você ri-rrrrrr. Não é o jeito de falar. Não é desde o que você fala. É o que eu não estou falando. Me relapse? Me? Não worry about essas coisas. Me? Não worry. Você está com medo de se poderem. Mas João, você gosta de partying? Claro! Você não gosta de partying? Não, você vai lá para o seu livro. Quando você partia para mim, como João Francisco 145, João Francisco não é para a partying. Se você for a partying, se você for a partying, se você for a partying, se você for a partying. Me, quando eu partia, é como nada eu nunca vi. As pessoas, todas as pessoas, se você for a partying, se você for a partying. Você não sabe o que é? Para a bola de massa, natas, tudo, e muitas popstacles, e de cheese. E as pessoas, portuguesas, 10, 20 a noite, quando você partia como eu. Eu faço Charlie Sheen como meu avô. E finalmente, Do you regret anything? Regret? Come on. Hey, where are you from man? Do you know who you're talking? The number one man, famose. Do you sleep for the whole summer time? For the World Cup? Do you know Jean-Franciche? I regret, I don't regret nothing. You know why? Because when people see me, and they come for Santa Clarina, and they party with me, hold on a second, this is for more important than you. They never forget. They come for a party Jean-Franciche, they never forget. I make the fest. It's for the magic, you know? I make for the magic, for the magic, for the magic, over here. Tell me man, when you party with me, and you come see, I'll show you man. What do you mean? You're calling me crazy? You know what? What's for your name? Flip R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- But better than me, John, with your popsix falling out of the mouth, I am true Portuguese. Eu já não quero mais com essa porra. Oh pá, sabes pá, isso é uma coisa, pá. Então se eu já acabo com isso, eu não quero mais, pá. Isso. Eu não tenho vida, nem um juízo, para sofrer um historiano desses, pá. Já não posso. Eu não quero nada com ele. Pode cantar mil cantigas do popsix e queijo e mais merda. Eu não quero saber, pá. Pá, mas o que é o seu problema, man? Você tem algo contra mim? Você já perdeu? Eu tenho todas as sexys women? Você tem a cabeça como eu? Já não posso. Eu não quero nada com ele. Eu não quero saber, pá. Vamos lá. Você quer me matar? Você fala... Com a boca cheia, com a boca cheia de popsix e queijo. Uma vergonha, pá. Uma vergonha com esse gajo. Eu já estou a foda com isso. Com a boca cheia de popsix e queijo 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 O que é esse cara que vem agora? Quem é? Ok? I'll see you later. Just for interview. Caboço. Pronto Caboço. It's done. Ok? See you later my friend. Intervistador de televisão. Canal 45. Eu. 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 Eu não quero saber. Está morta, está morta, está morta. Está morta, está quieta. Está bom. Aí eu vou dizer o que é assim, é que eu vou deixar o nosso brilho. Eu vou deixar o tamanho que não estou me ouvindo, porque eu vou me ouvir o leigo. Tu és continental. É vocês os madeirenses. Que mal! Eu não quero saber! Eu sou um homem sério. Eu já tenho 75 anos. Mas é um homem forte. Eu quero ligar comigo. Você é forte daqui. Você é forte dessa cadeira. É mal! Eu sou frio... Eu não quero saber! É mal! ... ... ...